Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho agora gravar, fazer uma gravação que pra mim é muito sério, tá? Então eu vou passar pra vocês o meu hábito aqui na cozinha, tá? Como o meu canal tem de... eu posto de tudo um pouco, né? Então eu resolvi postar isso daí. É um método que eu aplico, tá? Na minha cozinha pra evitar acidente. Pra mim é gravíssimo, gravíssimo isso que eu vou mostrar pra vocês, né? Se quem não leva a sério, aí é o problema de cada um, tá? Mas eu levo muito a sério isso porque eu mesma já me machuquei, tá? Devido a esse problema, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui agora na minha pia, lavando louça, tá? E eu tinha hábito de colocar os garfos, facas, tudo desse jeito, olha, tá? No meu escorredor, olha, né? E aí eu me machuquei assim, ó. Eu cheguei a me machucar, na verdade, com essa faquinha. Ela nem ponta tem, tá? Então eu fui pegar aqui, desse jeito, ó. Eu fui pegar na faquinha e peguei na correria do dia a dia, na correria da cozinha. Eu peguei e deslizei assim. Eu acabei cortando o meu dedo. Você vê que nem ponta tem, só devido a serrinha, ó. Ó, com a serrinha eu machuquei. Então eu apliquei o método na minha cozinha. Nada disso vai funcionar desse jeito. Olha aqui, gente. Olha, tá escuro. Eu vou chegar um pouquinho pra cá. Eu vou tirar um pouquinho do cantinho. Olha, gente. Muita gente, eu já vi em muita cozinha, né? Como eu falo, eu mesma já usei. Olha aqui, essa aqui não tem ponta, mas eu posso... Olha aqui, tá? No nosso dia a dia, porque a gente demora muito, né? Olha lá, eu tô lavando louça, olha lá a pia, tá vendo? Aqui, tá tudo sujo. Então, ó, na correria você vem com o prato, olha, você lava aqui e joga aqui correndo. Olha, olha, tá? É, pode ser até fatal. Misericórdia. Mas pode ser mesmo. Tô sendo drástica mesmo, polêmica mesmo, né? Então, pra que isso não aconteça, né? Até que filhos da gente venham pegar. Porque a gente, na correria, nossa vida é corrida. É, vem, ó, pega de qualquer jeito. Vai, ó. Olha esse aqui também. Então, vamos... Eu coloco tudo assim agora. Tudo, tá vendo? Tudo pra baixo. Até, ó. Todos, todos pra baixo. Olha esse aqui. Bom? Ó, você não tem noção. Só machucando pra tomar. A gente vai esperar machucar pra poder, né? Ó. Né? Então, a gente coloca tudo pra baixo. Olha essa aqui. Tudo pra baixo, tá? Os ganchos. Isso daqui vai evitar acidente na nossa cozinha. Porque na nossa casa é o lugar que a gente mais se acidenta, tá? Que a gente cai da escada, né? A gente se corta num copo quebrado. Olha, eu coloco tudo pra baixo. Inclusive, é essa danadinha aqui que eu me machuquei, ó. Vai pra baixo também que não tem como, tá? O garfo, acredito que não tenha muito problema não. Mas, pasme. Nem assim. O garfo, se você esquecer, ele não tem, ó. Mesmo assim, os danadinhos do garfo também eu coloco pra baixo. Mas o garfo, acredito que não é necessidade. Mas as facas, gente, qualquer uma que seja, é muito importante. Eu uso esse método aqui em casa e pra mim evitar acidente mesmo. Aqui tem crianças que circulam direto, meus filhos, né? E até mesmo nós. Porque quem mais se machuca somos nós mesmo aqui, ó. De lavar louça. Tchuu. Tchuu, né? Rapidinho. Olha só o que eu vintei. Agora eu posso vir correndo, olha. Eu posso vir com prato, né? Colocar aqui, né? Colocar o copo rapidinho, né? Ó. Agora, ó. Tá vendo? Posso colocar o rapidinho. Eu não me machuco, tá? Então, são pequenos detalhes. Olha, é um pequeno detalhe que a gente vai evitar um acidente gravíssimo. Tá bom? Se vocês vão fazer isso ou não. Né? Aí é cada um. Tá? Que no começo, quem tem o hábito de colocar assim, no começo a gente esquece mesmo. A gente demora. A gente demora muito fazer o jeito certo. O jeito que, né? Seguro. O jeito seguro. Mas, com o tempo, vocês vão colocar assim. Quando vocês forem, ó. Quando vocês vierem colocar algum copo, ó. No escorredor. Tá vendo? Vocês vão perceber que realmente é seguro assim. Tá bom? Valeu, gente. Tá? Eu vou continuar aqui lavando a minha louça. Tá tudo protegedinho. Né? Tudo bonitinho. Eu vou continuar protegendo, né? Lavando a minha louça. E obrigada pela atenção. Tá? Compartilhe o vídeo. Tá? Vai ajudar bastante gente a não se machucar. Né? Até mesmo nós. Né? Na correria do nosso dia a dia. Obrigada, tá? Tá?